Que tal se nós dois vivêssemos Do jeito que nós quiséssemos Sem nada que aborrecesse-nos Que tal se tudo tivéssemos Que tal se realizássemos Aquilo que nós sonhássemos Maçãs macias comêssemos Que tal se nós nos beijássemos Que tal se nós dois dormíssemos Olho no olho acordássemos Que tal se nós felicíssemos Que tal se nós dois boássemos Que tal se nós dois pudéssemos Aquilo que desejássemos Que tal se nós dois cantássemos Tocássemos e nós dois mesmos dançassimos Que tal se nós dois partíssemos Que tal se a só ficássemos Que tal ao máximo, ao máximo Que tal se no céu morasssemos Que tal o impossível Que tal, que tal, que tal o impossível Amigos, amigas Muito prazeroso para todos nós Estar aqui comemorando esses 25 anos de caminhada do Rafael e da Silvia Caminhada junto com a gente Nós fizemos parte com ele Então nós aqui temos muitos depoimentos Nós vamos ver se a gente abre a palavra A cada um desses grupos Que foram convocados aqui Para dar o seu testemunho Das vivências, da experiência E das utopias que nós vivemos juntos E ainda muita gente continua vivendo junto Então, posso chamar a palavra como? Pessoal da Rural, um representante Vai pegar uma rosa e entregar para os noivos O impossível, que tal, que tal, que tal O impossível, que tal, que tal É impossível, que tal, que tal, que tal, é impossível É impossível, 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 que tal, é impossível É impossível A mais de uma manhã A mais de uma manhã A gente vai fazer uma manhã A gente vai ficar, vai ficar, vai ficar Olha, gente, pra nós, galera Nesses 25 anos Nós somos bem sortudos 20 anos estão com a gente Não, eu sei Vocês todos também estão com a gente Porque eles levaram vocês todos pra gente também Olha, a história do Rafael da Silvia e Angra Começou em 92 Então eles são muito importantes em nossas vidas Eles, assim, a minha história com eles Eu sou suspeita de falar Porque a Silvia e o Rafael são meus melhores amigos E assim, a história começou com os nossos filhos Maré Clara, João Pedro, Irene e Inês Estão todos juntos E a partir daí nunca mais nos separamos E junto com a Irene, da Inês, do Rafael, do João Pedro e da Maré Clara Chegaram todos os amigos, os primos E assim, o pessoal do trabalho Então a casa do Rafael Ah, e essa foi eu vou falar, calma A casa do Rafael é assim, pra maioria de nós É a segunda casa e pra muitos é a primeira casa Então assim, eles são agregadores de amigos De festa, são solidários Eles nos ensinaram muitas coisas Mas brigamos muito, mas todos nós nos amamos muito Isso é muito importante pra nós Então assim, nós somos assim Temos uma maior felicidade E além disso, esse trabalho deles em Angra Em relação à proteção ambiental na SAP Foi muito importante Porque com a chegada deles Nós já desenvolvemos o trabalho Com a chegada deles Eles já te reanigueram a SAP Estão até hoje com a gente na luta Protegendo a nossa cidade E depois da gente, nossos filhos e amigos Os amigos dos filhos continuam a nossa luta Então assim, pra gente é de uma felicidade imensa Ter o Rafael, a Silvia, a Irene e a Inês com a gente E por eles assim, eles são igrejas Eu vou ter lutido agora E por eles terem escolhido a nossa cidade Pra poder criar suas filhas E estarem junto da gente Então, muito obrigada a família da Silvia Muito obrigada a família da Rafael E os amigos Por nos darem esse presente tão grande Que é a Silvia e a Rafael Pra todos de volta Vai ser assim, gente É um prazer muito grande recebê-los Se quiser fazer os próximos 25 anos Aqui vai ser um prazer recebê-los novamente E pra finalizar, eu lembrei de uma coisa agora Rápido, antes de conversar com a Mayara Que é da Marquitana Peço licença para ele E falo sem sombra de dúvida nenhuma A amizade é um pouco Obrigado A família da Silvia A família da Silvia Bom Eu fui pego de surpresa Vou ter que falar alguma coisa Vamos lá Eu só queria um pouquinho Mas tudo bem Assim, eu tenho algumas recordações Assim, da união dos dois E a primeira recordação que eu tenho Não é boa Porque eu era um filho caçula lá em casa E sempre apanhei muito Da irmã mais velha e tal E eu me botava na linha É quando eu finalmente fiquei maior que ela Ela arranja o namorado maior do que eu Triste isso E deu muito caçulho dele Mas Assim, a Silvinha, o Rafa Sempre a casa estava sempre muito cheia E pra gente Porque pra mim e pra Renato Que eram umas marcas novas Era uma influência Uma galera animada Sempre lá em casa Festa E assim, eu gostava O pessoal disse Eu vinha mais pra casa Que bom Eu vinha na faculdade E a casa cheia Eu sempre gostava muito Uma experiência muito boa E influenciou alguns amigos meus Que também seguiram a carreira Engenharia agrícola E aí Sei lá Bona pra frente Bona pra frente E aí Eu vinha na faculdade E eu vinha na faculdade E eu vinha na faculdade Que tal E assim Eu sou um brasileiro, meu irmão E assim E assim Bom, gente Eu sou de uma família de oito Eu sou o quarto Esse filho dele é o quinto Mas a gente vê alguns amigos dele Então, diferentes regiões Como diria a Dona da Câmara Família da Ami Todas as pessoas de boa linda E lutando com a sociedade melhor A Silvia, o Rafael E as meninas Que são uma alegria pra gente Nossa família é bastante bonita Todo mundo sobre a unidade A paz Parabéns para 25 anos Que tal se nós dois durmíssimos Olho no olho acordássemos Que tal se nós felicíssimos Que tal se nós dois durmíssimos Agora simbolizando a orião Pelas diferentes O jeito vai dar uma amarração Então, amigos, nós olhamos o nosso passado Vamos olhar o nosso futuro e esperar que daqui a mais 25 anos a gente esteja aqui. Para que a gente continue nessa utopia da amizade, do companheirismo. Toda essa utopia que nós estamos vivendo, que nós estamos nos conhecendo. Então vamos nós agora aproveitar e que daqui a 25 anos estejamos novamente. Muitos dias. Muitos dias. Meus olhos coloridos. Me fazem refletir. Eu tô sempre na minha. Não, não, não posso mais fugir. Não posso mais, não posso mais, não posso mais, não posso mais. Meu cabelo enrolado, todos querem imitar Eles estão baracinados, também querem enrolar Você ri, você ri, você ri, você ri, você ri da minha roupa Você ri do meu cabelo Seguindo a minha pele, seguindo o seu sorriso Mas a verdade é que você, todo brasileiro, vem Você ri, eu 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 ri É salve, é salve, é salve, é salve, é salve, é salve Sala Canal Miu O salve, o salve, o salve... E eu, e eu, e eu, e eu. Música Música